E aí galerinha do YouTube Chegando aqui gente Tá falando aqui é Nego do Gol Do canal Nego do Gol E fazer esse vídeo aqui Agradecendo aqui uma pessoa Primeiramente agradecer a Deus Que deu o que dá força a nós Pra nós Fazer nosso trabalho Que isso aqui se torna um trabalho Muita gente diz que isso não é trabalho Mas se torna trabalho pra Pra quem se esforça Pra quem se esforça Eu vim fazer esse vídeo aqui gente Agradecendo uma pessoa que é especial pra nós Nos ajuda sempre Ele nunca diz não pra nós Um abraço aí pra nosso amigo Genesi Titanic Que Esse vídeo é pra você Genesi Que nos ajuda Muito obrigado por tudo que você faz por nós Pra mim E pra Neves Oficial Minha esposa viu Muito obrigado Pela sua humildade É uma pessoa que tem 12, 13, 14, 20 mil inscritos Muita gente se acha por aqueles inscritos E vira as costas pra quem é pequeno E um cabra que nem você Genesi É simples Uma pessoa muito boa Muito obrigado Graças a Deus Agradeço a Deus que botou você Na nossas vidas Que nos ajudou Tá nos ajudando aqui Muito obrigado Que Deus lhe abençoe você e sua família E todos que A redor de você Que gostam de você Que Deus abençoe Que dê tudo certo Tudo que precisar Nós estamos aqui Não só nós Mas muita gente Que você ajuda Tamo junto viu Muito obrigado Um abraço pra você Do canal Negro do Gol e com o Pato Tom E do canal Neves Oficial E de mais canais aí Que você ajuda Muito obrigado Até mais Boa tarde pessoal Estou fazendo esse vídeo Hoje aqui Esse pequeno vídeo aqui Pra Agradecer A um amigo Um amigo Que amigo esse Amigo muito especial Pra nós aqui Ele Pode dizer que É como um irmão É mesmo que seja da família E Quem é esse cara? Esse cara é Genesi Ferreira Do canal Genesi Titânico É um cara Que tem um coração gigante Esse cara Tem nos ajudado muito Tem nos ajudado muito Tem Dado bastante força Pra gente Não só pra gente né Há várias pessoas né E a gente mesmo Eu tenho só a agradecer Primeiramente a Deus Segundo a Ele Que Ele tem dado uma força Uma força grande Pra gente Pro nosso trabalho né Tá sempre do nosso lado Que a gente precisa Ele tá sempre dando aquela força Aquele apoio Então eu quero agradecer muito Agradecer a Ele Por Tá sempre Do nosso lado Prestigiando nosso trabalho E sempre que a gente precisa Ele tá dando aquela força né Então é isso aí Genesi Você é um cara Que é aquele amigo Que todo mundo queria ter né Todo mundo queria ter um amigo Como você Porque você é um cara Que não Não sabe dizer não Quando o cara precisa Você tá sempre Disponível Pra dar aquela força É Ajudar né Ajudar Ajudar e E sempre encorajar né Encorajar Pra que o cara não desista E você Você é um cara Do coração gigante Você é um cara que Eu admiro muito Seu trabalho Porque você tem um trabalho Muito Muito bom Muito Bom mesmo E eu só tenho que desejar A você Que você Cresça cada dia mais Porque você Você merece Você merece Você é um cara Um cara de ouro Quero já Agradecer A Deus E a você Por viver Por estar Sempre dando Dando esse apoio a gente Pois é Forte abraço Do compadre Tom E que Deus abençoe Deus abençoe E eu fico muito grato Ter um amigo Como você Valeu Um forte abraço E que Deus abençoe a você E que Deus abençoe a você